Se é um bandido, a gente não faz conchavo nem coração. A gente faz valer a lei. A gente denuncia. A gente bate de frente. É, o maçal é muito sujo. E o Lula, limpinho. Se a Tabata Amaral engana você, você é otário. Olá, é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi pra você fazer o triple C. Curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo. E isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Brigadão. Em Pequim, Dilma recebe a mais alta honraria e defende parceria com a China. Foi a única gringa a receber essa honraria do Partido Comunista Chinês, o PCC Chinês, que está lá há 72 anos no comando da ditadura mais opressora da região. Por que que a Dilma recebe prêmios? A gente sabe que era uma besta quadrada. Porque ela controla o cofre do BRICS e está dando dinheiro para todos esses companheiros comunistas. Como lembra o Marcel Van Hatten, o Brasil voltou a ser um páreo mundial. Todo jornalista que ficava falando que o Bolsonaro ia transformar o Brasil num páreo mundial, hoje está em silêncio. E o Brasil virou, de fato, um páreo mundial com Lula. Lula, que é um demagogo que promete picanha, mas entrega miséria. Mais um populista de esquerda que usa o povo para chegar ao poder, mas uma vez chegando lá beneficia quem já é rico e poderoso como os irmãos Batista, os empreiteiros corruptos, os sindicalistas, e por aí vai. O pobre não vê a cor da picanha, mas precisa pagar 57 mil reais para treinar cozinheiros de Lula e Janja que, quando viajam, torram essa quantia por noite em hotéis de 5, 6 estrelas. Enquanto isso, o Lula, o maior mitomaníaco do mundo, vai lá para o Bill Gates, que eu tenho sempre dúvida se é um vilão pior ou não do que o Jorge Soros e o Thanos. Eu sempre fico na dúvida entre os três, quem é pior? Thanos, Bill Gates ou Jorge Soros? E vai lá para o paspalho cínico, sonso do Bill Gates, que deu um prêmio para o Lula e mente que nem sente, dizendo que tirou 33 milhões de pessoas da pobreza. Você sabe que em 2014 o Brasil foi considerado pela saúde um país que tinha acabado com a saúde. Nós votamos em 2023, encontramos 33 milhões de pessoas e a situação de fora. E apenas um ano e oito meses de governo, nós já tiramos 24 milhões de pessoas da situação de pobreza. e até 2023 nós vamos definitivamente acabar com a fome. A Bolsa Família, ele é o carro cínico. Além disso, nós estamos vivendo um bom momento na economia brasileira. estamos crescendo além do que o especialista do mercado. E estamos aproveitando o crescimento do produto que tem no mundo para aumentar o salário das pessoas que ganham o mercado. E isso tem feito que haja uma frase que eu costumo utilizar no Brasil, a economia que eu fiz no meu mundo dentro de uma fábrica. A minha teoria é o seguinte, é que muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza. Significa miséria. Significa desnutrição. Ao contrário. Não é o povo. Canalha, podre, mentiroso, filho de uma égua. Né? E o resultado está aí, né? A destruição do Brasil, não precisa de pandemia. Tem o PT. Déficit nominal já soma 1,1 trilhão em agosto. Olha lá, pior do que a pandemia. É uma praga que devasta uma nação inteira, o petismo. Taxação a multinacionais nos moldes da OCDE pode render até 19 bilhões. Lá estão os acadêmicos tucanos de mercado defendendo mais imposto. Só querem copiar a carga tributária da OCDE. Né? Vamos ter impostos escandinavos e serviços africanos, que já é a realidade. Por que a economia vai bem sob Lula, mas PT não é a favorita em nenhuma capital? Conto eu ou contam vocês que a resposta é a economia não vai bem? Só nos números mágicos do Pocman, que foi colocado lá pra isso mesmo. Como o mentiroso, claro, é Reinaldo Azevedo e todos que defendem esse ladrão. O autor de País dos Petralhas 1 e 2 virou o maior defensor dos petralhas e diz debate e revela Tabata como promessa da centro-direita. Vai ser cafajeste assim lá em Cuba, mas tem método. É a tentativa de recriar o teatro das tesouras. Se tiver a Tabata como centro-direita, não tem mais ninguém de direita. O Marçal é um louco, o bolsonarismo é de extrema-direita e vamos ter aqui Tucanos, Nunes, Tabata disputando com o Boulos. Esquerda. Esquerda. Não é comunista, não é extrema-esquerda, mesmo que promova invasões, jogue coquetel molotov na Fiesp, é esquerda. Esse é o truque. Esse é o truque. Lá vem o tucaninho petista Hélio Schwarzman na Folha dizer olha, eu sou fã do voto útil e tem aqui algumas formas de você fazer o cálculo, pensando também no segundo turno. Agora, a grande dificuldade é definir o objetivo que orienta as preferências do eleitor. Uma meta civilizacional, olha ele barrosando, ele se acha tão iluminado quanto o barroso. Uma meta civilizacional defensável seria excluir do segundo turno o candidato extremista. Aí você fala, pô, o Boulos? Não, o Pablo Marçal. Meus amigos, quando você lê esse tipo de coisa, Vera Magalhães, Hélio Schwarzman e companhia, falando assim do Marçal, dá licença aos bolsonaristas incomodados com a ascensão do Marçal e com todo o direito às ressalvas que eles têm. Mas, não dá pra colar a peixa de candidato do sistema em Pablo Marçal. Isso não. Ele é o candidato que está incomodando o sistema. Vamos falar sério aqui. O Ricardo Nunes tem muito mais cara jeitão e 12 partidos juntos disputando o feudo da prefeitura com esquemas hoje em curso. Tem muito mais cara de sistema o Nunes do que o Marçal. Então, todo argumento é legítimo se for razoável pro debate. Ah, o Marçal é meio picareta, não confio. Tá, ele não mostrou pra que que veio ainda. ele tá com um discurso encantador pra quem odeia comunista e todo mundo que é decente tem que odiar comunista. Ele tá batendo de frente com uma imprensa militante cafajeste que normaliza o Boulos e isso merece créditos. Mas a gente não confia que ele vai ser um gestor bom, que ele não é um novo Dória. Mas cuidado, porque o Dória tá apoiando o Nunes, porra. o Dória declara apoio ao Nunes. Olha só, o Brasil Journal do Geraldo Samor, que é um veículo voltado pra business, pra negócios, escreveu um editorial enchendo a bola da Tabata Amaral como uma pessoa corajosa, preparada e com uma boa agenda que se destacou na campanha. Essa turma, eu tenho certeza, odeia o Pablo Massal, mas engole o Nunes. São tucanos de alma. Eu soube de um grande empresário amigo meu que mandou várias mensagens pro Geraldo Samor puxando a orelha, mostrando a burrada dele defender uma esquerdinha para-choque de comunista como a Tabata, ele que é dono de um veículo de business. Vai agradar os amiguinhos tucanos de mercado, né? O Armínio Fraga pode dar um dinheirinho pra ele, mas o resto todo vai acabar cancelando, né? Eu cancelaria Brasil Journal se fosse assinante. Ah, cancelaria. endossar Tabata Amaral como uma grande pessoa que se destacou nessa campanha? Fala sério, né? Fala sério, né? Tabata é isso aqui, gente. Eu jamais aceitaria estar ao lado de uma pessoa que foi condenada e ficou presa por fazer parte de uma quadrilha de fraudes bancárias e esse é só o começo da história. Não é sobre esquerda e direita. O primeiro valor pra mim é a ética. Trabalhar com alguém sujo e desonesto como ele pra mim não é uma possibilidade. É, o Marçal é muito sujo e o Lula limpinho. Chega a brilhar chega a brilhar de tão reluzente de limpinho que ele é. Se a Tabata Amaral engana você você é otário. Eu sou o cara que trago duras verdades às vezes de uma forma que eu sei que cria antagonismo e tudo, mas alguém tem que fazer isso. Teu pai tá com vergonha de tocar real. ou tua mãe às vezes tá falando mas é meu filho ele gosta da Tabata mas é meu filho. Às vezes o irmão tá sem graça um parente não quer criar confusão em família então tem que ser eu, porra. Se você cai na narrativa na ladainha de Tabata Amaral gestora veio de baixo foca na educação tem uma agenda boazinha você é um otário otário. olá e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo o canal Olavo Edu Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independentes dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas e eles fazem um ótimo trabalho por isso se inscreva no canal e curta o vídeo aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show está ao vivo todas as terças e quintas às três da tarde no meu site você também pode apoiar o meu trabalho todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença assinar é fácil e acessível e eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo Edu Carvalho que oferece 20% com isso você pode me apoiar com apenas um pouco mais de 5 dólares por mês que é menos do que uma promoção do Big Mac além disso você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas além de descontos nos meus cursos o link e o cupom estão na descrição agora se você está numa condição de vida abençoada talvez você possa dar uma contribuição mais significativa tanto financeira quanto intelectual se tornando meu patrono Gold com um compromisso de 50 dólares por mês você faz parte do nosso grupo de WhatsApp participa das nossas reuniões mensais de Zoom dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias e você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil você imagina o impacto que você vai poder causar desde dezembro de 2022 eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil as minhas contas e meus ativos congelados meu passaporte cancelado tudo a mando do Alexandre sem justificativa então se você tem condições e quer ajudar mais o seu país mas não sabia como essa é a oportunidade que você estava esperando junte-se a nós faça a diferença e não me deixe sozinho e não me deixe sozinho eu também Obrigado.